Em cima da cadeira, aí eu disse assim, eu digo, pô, mas ela botou aqui, né, aquela sacola de supermercado assim, aí na hora que eu já ia sentar, ela disse, cuidado com os ovos, aí eu digo, pô, ela tá levando ovo aí, ó, aí papapá, foi lentando, foi tendo gente, aí eu já ia de novo, aí ela disse, olha, cuidado com os ovos, aí eu disse, tá beleza, eu disse, sabe mais uma coisa? Olha lá, eu vou sentar. Olha lá o que tu vai falar. Eu disse, eu sento, eu vou sentar, na hora que eu sentei a árvore, era prego. Era prego. Era um quilo de prego de uma polegada. Vai-te embora. Vai-te embora, por que que é de cabrio? Vai-te embora. Olha, vamos acompanhar agora o combate à poluição sonora que está acontecendo no centro de Manaus. A gente confere aqui na tela. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, SEMAIS, realizou uma ação de combate à poluição sonora no centro da cidade. A primeira operação do ano para combater poluição sonora no centro da cidade aconteceu na manhã da última quinta-feira. Fiscais da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade, SEMAIS, apreenderam 15 caixas de som encontradas nas frentes dos estabelecimentos, o que é terminantemente proibido. Fizemos um nível, um número considerado de apreensões de equipamento sonoro, mas muito menor do que nós costumeiramente fazemos nas operações que a gente faz no centro. O centro é uma área sensível de ruído, o que leva a proibir qualquer tipo de agregados que produzam ruído, além do que trânsito, pedestres e coisas que são comuns à cidade. Então a gente hoje sai daqui satisfeito com o resultado, nós sentimos uma diferença, os comerciantes entenderam a mensagem que a Prefeitura deu e tem contribuído com o nosso trabalho. O fator esse é a diminuição do número de apreensões e a sensibilidade dos nossos fiscais. A operação contou com o apoio da Polícia Militar e da Guarda Civil Metropolitana e se concentrou na rua Marechel do Eudoro e na Avenida 7 de Setembro. Os fiscais também percorreram diversas vias situadas no entorno com a finalidade de flagrar possíveis situações de excesso de volume. Obrigado pelas informações. Alisson Martins, mais um trabalho realizado e aqui, quando o trabalho é bem feito, a gente com certeza vai falar, vai elogiar. Agora, quando não é, a gente tem a obrigação, inclusive você, de participar. Por isso que eu peço que você participe todos os dias pelas redes sociais, através de SMS, por WhatsApp, para nos ajudar a fazer o nosso programa. E, aliás, falar em participação, no último sábado nós estivemos lá no bairro do Mutirão, nós estivemos na casa da Dona Célia, lá no bairro do Mutirão, onde nós gravamos mais um quadro Meu Destino Vai Mudar. Aliás, obrigado pela forma carinhosa, como nós fomos recebidos aí na casa da Dona Célia, por toda a vizinhança também que nos recebeu. E na quarta-feira nós estaremos exibindo esse programa. Nós estaremos mostrando para você aqui mais um sonho realizado, claro, contando sempre com a parceria dos Anjos da Guarda, que chegam para contribuir e realizar o sonho dessas pessoas. Meu amigo, minha amiga, eu estou indo embora. No final desse programa, eu só espero que, em mais uma semana, Deus possa nos dar, acima de tudo, sabedoria. Através da sabedoria, a gente, em muitos momentos, controla o ímpeto do nosso coração, controla o ímpeto da nossa língua, controla o ímpeto das nossas ideias. Muitas vezes, nós somos usados pelo inimigo para falar, para fazer, para agir de uma forma. E a gente espera sempre que Deus nos dê a sabedoria necessária para saber, nos momentos-chave de nossa vida, falarmos quando é necessário. Calarmos quando se faz mais do que importante. Porque muitas vezes, a vontade que você tem diante de algumas injustiças, a vontade que você tem diante de algumas situações, é realmente reagir. Mas Deus dá a sabedoria, nos dá a sabedoria, justamente para isso. Para nós sabermos agir como filhos dEle. Ele nos dá a sabedoria para nos conduzir pelo caminho da justiça, pelo caminho da verdade, pelo caminho da dignidade, pelo caminho da honestidade, e pelo caminho, acima de tudo, do bem que Ele nos ensinou. Então, peça, antes de tudo, até mesmo antes de ter saúde, acima de tudo, é sabedoria. Porque um homem pode ter tudo. Ele pode ter dinheiro, ele pode ter poder. Mas, se ele não tiver sabedoria para fazer uso de tudo isso, ele vira um animal irracional. Que acaba prejudicando, que acaba ferindo, que acaba cometendo injustiças, que lá, no juízo final, certamente ele pagará. Talvez aqui não. Dizem que o inferno é aqui, mas, quando a gente for prestar contas com o nosso pai maior, pode ter certeza. Aí, a justiça será feita. Muito obrigado, e até amanhã, se Deus assim permitir. Obrigado.